Olá, boa tarde, está no ar mais uma edição do NIT Notícias. Fazer o bem sem importar a quem. Este foi o espírito solidário que tomou conta do Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe. Com o intuito de trazer um pouco mais de esperança ao sertanejo neste período de seca, o Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe deu início à campanha Contabilistas Solidários em prol dos amigos do sertão. O Conselho Federal de Contabilidade tem um programa, que é o PVCC, o Programa Voluntário da Classe Contábil, e através dele nós convocamos contadores que já são cadastrados nesse programa, convocamos as entidades contábeis, como o SESCAP, como a Academia Sergipe Ana de Sergipe Contábeis, como o Sindicato dos Contabilistas, todos nós nos unimos e acreditamos nessa campanha. Colocamos cada escritório de contabilidade como se fosse um posto de arrecadação. Esses contadores também replicaram para os seus clientes, para os empresários. Os empresários também muito sensíveis a isso estão também fazendo doações. Os cursos que nós estamos promovendo, sempre estamos promovendo com a inscrição solidária, que também estamos arrecadando. Inclusive nós vamos ter o segundo fórum de perícia na UNIT e também na sexta-feira a inscrição também será solidária. Monte Alegre e Poço Redondo foram os dois municípios escolhidos para receber as doações de água potável e alimentos não perecíveis arrecadados durante a campanha. A iniciativa conta com a parceria de sindicatos, empresários e órgãos públicos que se mobilizaram com a causa e somam forças em prol da solidariedade. Se você também deseja ajudar a quem precisa, é só procurar um dos pontos de coleta mais próximos e fazer a sua parte. As doações podem ser feitas aqui no Conselho de Contabilidade, na Avenida Mário Jorge, pode ser feita inclusive na UNIT também, no Núcleo de Contabilidade, que eles também abraçaram a nossa campanha. Pode ligar aqui para o Conselho que a gente vai, vai em busca e pode também através do seu contador. Seu contador também é uma pessoa de ligação com essa campanha. Então, em vários lugares, de várias maneiras, você pode fazer a sua doação. A Universidade Tiradentes recebe os calouros de medicina com um momento marcante. Muitos estudantes chegam ansiosos à universidade e as recepções são variadas para os diferentes cursos. Na tradicional noite do jaleco da Universidade Tiradentes, os calouros do curso de medicina são muito bem recepcionados com este gesto simbólico que tem a intenção de dar as boas-vindas. Esse é um marco que mostra para eles que a partir desse momento eles passaram por uma outra etapa da vida deles, que é a formação médica. A gente sabe que na nossa profissão, por ela ser muito tradicional e datar deixa muito tempo, nós temos uma série de símbolos que nós valorizamos. Então, nós temos o cajado com a cobra enrolada, esse cajado que simboliza o deus da medicina, o esculápio. Nós temos o estetoscópio, que é o nosso instrumento de trabalho. E claro que mais recentemente nós temos o jaleco, o jaleco branco, que representa a vestimenta do médico, não só para impor respeito e mostrar respeito para o paciente, que nós respeitamos e temos muita consideração pelo paciente, ao mesmo tempo usamos como um instrumento de proteção individual. Então, a ideia de nós presentearmos os nossos alunos, nossos calouros de medicina com jaleco, é exatamente mostrar para eles que a partir desse momento, eles entraram para o mundo da medicina, para a academia da medicina, e que a gente espera com isso que eles agora passem a se comportar como tal. Na aula magna realizada no evento, os calouros tiveram palestra com o renomado doutor em ciências da saúde, o professor titular do curso de medicina da UNIT, Marcos Almeida. Foi uma honra ter sido convidado para essa conferência. Esse curso tem uma história muito bonita, e foi o primeiro curso em metodologias ativas de ensino no estado de Sergipe. Então, foi realmente uma grande inovação o curso de medicina, não apenas pela qualidade da medicina que ele oferece, mas pelo método que ele foi um pioneiro a aplicar em todo o estado. Além dos mestres e doutores, amigos e familiares dos calouros prestigiaram o evento, deixando a noite marcada por muita emoção. A expectativa que eu tenho é a melhor possível, uma vez que o curso já traz o método do PBL, que já coloca a gente em prática desde o primeiro período. Então, é importante frisar que esse método auxilia a nós, alunos, a não se preocuparmos apenas na formação na área técnica, e sim na área humana, que é muito importante nos dias atuais. O UNIT Notícias fica por aqui. Uma boa tarde para você e até segunda.